E aí galera voltamos, vamos seguir nossa viagem até o Alecrim Vamos pegar aqui subindo, que é para a gente voltar para Alexandrino de Alencar Porque o retorno ali ficou para trás Essa rua aqui é mão única Vamos embora, vamos pegar aqui a direita Muito carro, para onde você vai O trânsito é assim viu, horário de almoço Vamos cruzar aqui a Prudente de Moraes Eita A gente passa aqui essa rotatória para a gente pegar na outra A gente pega aqui a São José A São José agora é mão única Vamos lá Tem uma rotatória aqui que quem vem aqui para entrar e começa a dar esse nó Botaram uma única, mas não tiraram ainda essa pintura aqui Não fizeram outra Com certeza eles vão recapiar aqui, por isso que ainda não fizeram Porque estão recapiando essas ruas todinha por aqui E aqui na frente à esquerda a gente já pega A Alexandrino de Alencar Aqui é o bairro de Lagoa Seca Eu tenho muita raiva desses motoristas que assim que o sinal abre ele está lá atrás Já fica buzinando O sinal acabou de ficar verde O cara está 10 carros atrás e começa a reabuzinar Maluco Estamos em Natal meus amigos Rio Grande do Norte A capital do sol Hoje está dando praia viu Sozinho hoje está Show Mais um cruzamento aqui da Jaguarari Jaguarari agora também mão única As ruas estão tudo Virando mão única É uma pra lá, outra pra cá É não Essa cruzana é a rua dos caicóis Caicóis não meus amigos Rua dos Canem 10 Que é a antiga avenida 6 Tem essa loja de pneu aqui na esquina Oficina Rede top Oficina automotiva Alinhamento, balanceamento, suspensão, motor e freio Troca tudo aí Viu meus amigos O homem é completo Não dorme no ponto não Comenta aí se você está fora aí da nossa capital O que você acha aí As nossas ruas E aqui a gente vai em frente Até o centro do alecrim Viu meus amigos Acompanha aí até o final O videozão vai ficar top Tchau Tem que aí Tchau Tchau Tchau